Vai dar, vai dar, vai dar Ô parceiro, vamos comprar umas balas, umas balinhas Uma bala de bala tio, eu quero uma bala de réu Balinha de menta, balinha de menta, pra garganta Tira, meu parceiro, ele é pra ficar mais Oh, Bighead on the way Good game, good game, good game, good game, good game, good game Spread their ass on new chain My beloved gold Fala rapaziada, beleza mano, tamo começando mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, hoje o vídeo é diferente mano Hoje como vocês podem ver aqui atrás, hoje nós tamo aqui com 3 mini XRE Bagulho muito doido tio, bagulho muito doido Hoje eu tô aqui com o Claudinho galera, tô com o Claudinho aqui O Claudinho tá com os amiguinhos dele que colocaram a mesma roupa que ele Na verdade são os irmãos gêmeos dele, manda aí um salve aí galera Salve rapaziada Mano, mano, os irmãos gêmeos do Claudinho E se eu não me engano mano, foi esse aqui, esse irmão do Claudinho Que conseguiu a XRE, acho que é esse, acho que é esse, é tudo igual né mano É isso mesmo É ele mesmo, ele mesmo Não viu aqui os amarelos Lembrando que o canal do irmãozinho aqui do Claudinho vai tá na descrição, então passa lá E o canal do outro irmão do Claudinho também vai tá na descrição, então passa lá, beleza galera Não esquece de comentar a gente tem que vir pelo Zeca E é o seguinte galera, hoje Claudinho aqui mano, chamou os irmãos dele pra dar um molê Posso dar uma palavrinha pra eles? Manda um papo Olha só, eu quero ver todo mundo se inscrevendo no meu canal, senão Senão eu vou brincar com vocês Que isso, que isso, que isso Oi irmão, você tá maluco meu irmão E galera, olha só isso mano, pode muito da hora essas XREs Olha isso mano, que da hora Falei mano, vai ser muito da hora fazer um vídeo com uma XREzinha dessa aqui E logo os personagens pequenininhos, velho Então hoje já vamos começar moleque, a trilha, beleza Vamos ir aonde hoje? Vamos ir lá no Monte Chile de Sobora galera Vamos me acompanhando aí É, não esquece galera, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito Para mais vídeos como esse, beleza E só vamos galera, dando aquela acelerada a mil graus aqui Bora descendo rapaziada, bora descendo Olha isso mano, os caras descendo em braçada aqui Caraca moleque, vai, 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 vamos acelerar, vamos acelerar Ó, vamos apostar uma corrida Vamos ali no meio da, vamos lá pra rodovia ali primeiro Vamos apostar uma corrida lá Ih rapaz, cadê o outro irmão do Claudinho Eita o ferro, tá voando ali Meu Deus do céu, bag, meu Deus do céu Meu Deus do céu E galera, pra quem não me segue no Instagram, velho Segue lá no Instagram que direto o Claudinho tá aparecendo lá nos stories Direto o Claudinho aparece lá nos stories Ó, vamos apostar uma corrida, se liga Ó, abre o mapa de vocês aí, ó Tá vendo ali Ó, o motichiller Jack, né Tá vendo ali aonde tem o... uma pista que é perto da... da base militar? Marca aqui lá já Marcou? Então já deixa marcado lá E no já, hein, beleza? Tão aí preparados? Um, dois, três e já Bora moleque, que chegar chegou, hein Que isso mano, aí também não vale usar power boost, né caralho? Aí também... Aí também não vale Aí também eu vou aqui Eu vou aqui Aqui é a habilidade, Claudinho Para de chorar Não, vamos... Não, vamos na moral Vamos sem boost Eu tô fazendo só no boost aí Seus vagabundo Olha isso, mano As crianças andando, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Vambora então, vambora Vamos ver Mano, eu tô... vou passar, ó O Felipe já usou o boost ali, mano Ô Felipe, não usa boost, mano Não usa boost Uuuuh, socorro Ai, vai cair lá na água, mano Cai lá na água, velho Olha esse CX aí, moleque Vamos primeiro pra isso aqui Nossa senhora Mano, muito da hora Eita, porra Passou a... Uma moto aqui voando E o Spic e Harry Potter, moleque Eu acho que eu vou ganhar, mano Os caras usaram o power boost E acabaram perdendo aí, ó, mano Eu sem usar o power boost Aí, aí, aí Naquele pick E agora vamos subir um monte de chile, velho Cadê o monte de chile? O monte de chile aqui Acho que é mais ali pra frente Acelerei, galera Vamos ali mais pra frente Pra eu chegar lá no monte de chile E a gente fazer... Cadê tu? A gente já passou, cara A gente já passou A gente já tá indo pro monte de chile já Vamo andando, vamo andando Vamo andando naquele pick Ó O irmão do Claudinho já tá aqui O Gustavo Mandou um salve aí, Gustavo Sorry, rapido Aí, na moral, mano Na moral, vamo chegar lá naquele monte de chile ali, tá ligado? Vamo chegar ali, meter o louco lá Subir essa rampa, tá ligado, mano? Vamo subir essa rampa naquele pick Que não mandava nada E ponto, ponto Então, Fê, ó A moral toca do cara Ele já tá fumaçando já, velho Olha isso, mano Cê é louco, velho Já tá fumaçando bagulho, mano Ó, já é pra subir aqui já Ela gosta daqueles, ela gosta daqueles negócios também que a gente fuma, não é não? Quem é isso, mano? Tá maluco, mano? Longe das drogas o bagulho Ó, já vamo subindo aqui, tá ligado, mano? Já vamo subindo aqui já fazendo a trilhazinha naquele pick Com a Honda XR, mano Lembrando que foi feito aí pelo mano Gustavo Que tá aqui hoje com nós Então passa no canal dele que tá na descrição lá Naquele pick Subindo aqui, mano Subindo aqui Negócio é tomar cuidado, hein? Negócio é... Eita Caiu, caiu, na moral Ó, o negócio é tomar... Será que tem como nós subir aqui no grau, mano? Será que tem como subir no grau? Acho que vai dar merda, hein? Acho que vai dar merda, hein? Nossa senhora, moleque Nossa senhora Vamo subir, vamo subindo Vamo ver até onde essas motinhas chegam Olha isso aqui, rapaz Olha isso aqui, olha isso aqui, ó Que isso, que isso? Que isso, mano? Uma ossa, velho Sai daí, sai daí, mano Sai daí Nossa, velho Uma ossa Vamo subir por aqui Mano, eu tô começando a achar que o motilha de... Não é pra cá, hein? Ah, é ali sim É por aqui mesmo Ali, ó Vamo acelerar Ixi, mano Essa aqui é a Vila dos Pelados, mano O bagulho aqui é tenso, hein? O bagulho aqui O bagulho aqui O bagulho aqui, ó O mano, é o Terminal? Quem, o quê? Passou um orgulho por nós Mano, vamo parar Vamo parar aqui, ó Vamo tirar uma selfie Manos Galera, é o seguinte Vou tirar uma selfie aqui agora, beleza? E quem quiser salve no próximo vídeo, velho De vida de jovem Vai aí no meu Instagram, beleza? Essa selfie vai tá saindo lá no Instagram Com os... Com os molequinhos brabo Beleza? Então, vai tá saindo lá no Instagram Comenta lá Que todo mundo que comentar Vim pelo rolê Tá ligado? Eu vou tá lá, é... Deixando um salve no próximo vídeo Demorou? Então... Vai tá lá fotinha do nosso rolê Já tirei fotinha Então, só bora voltar pro rolê, mano Esse... Esse aqui Esse moleque aqui é doido, mano Ele... Ele anda com umas armas de airsoft O bagulho é muito nada a ver, mano Só bora É que eu comecei essa vida Já o... Meu time Ah, já é do crime Já, né? O seu vagabundo Não, é airsoft, caralho Que isso, mano? Que isso? Mano, se eu te disser que o monte de chile de ainda não é aqui, velho Olha lá onde ele é, mano É ali naquele morro ali, ó Naquele morro ali, ó Naquele morro lá, mano A gente tem que descer aqui, hein? Cuidado, hein? Vamos descendo, vamos descendo Nossa senhora, moleque Olha isso Mano do céu Imagina quando a gente for descer o monte de chile de... Oh, meu Deus O negócio é não cair, hein? Cuidado pra vocês não caírem lá embaixo, hein? Vamos fazer a trilha aqui na moral Ó Não estamos conseguindo subir aqui de boa O negócio é saber se tem alguma subir... Ó O negócio é... Vamos passar aqui, é daqui, ó Vamos ter que descer aqui de qualquer jeito Pra subir ali, mano Galera, o monte de chile de... Mano do céu O que que vocês acham se essa menina quiser aí Vai subir o monte de chile de, velho? O que que vocês acham aí? Vocês acham que vai subir? Oh, mano Eu vou tentar subir por aqui, hein. Vou tentar subir por aí. Eu consegui, eu consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, sim. Acho que eu consegui até demais, galera. Acho que eu consegui até demais. Deixa eu voltar aqui, mano. Porque acho que eu consegui até demais, galera. Vamos voltar pra trilha de boa, mano. Vamos voltar pra trilha só. Bora, moleque, ó. Vamos tentar subir aqui agora sem a XRE dar pau, hein. Sem a XRE dar pau. A missão não vai falhar aqui no meio do caminho, mano. O bagulho é não falhar aqui no meio da subida, ó. Já tá mais ingrime aqui, ó. Sobe, sobe. Nossa, mano. Quase que não subiu aqui, velho. Nossa senhora. Olha o onça aqui, olha o onça aí. Caraca, mano. O negócio aqui é cheio de onça, velho. Parece um zoológico. Vai. Ai, ai, ai. Eu tô rondo. Meu Deus, eu tô aqui. Tá feliz aí, mano? Tá feliz aí, velho? Eu tô, ué. Tá feliz, meu Deus do céu. Eu tô subindo um monte. Um monte de chile aqui. Como alegrar uma criancinha, galera. Vendo? Só por... Opa, por aí tem que eu subir. Nem não, caralho. Nem não, caralho. Vamos subir aqui, na moral, mano. Na moral, vamos subir aqui o bagulho, na moral, mano. Bom, ele é mó burro, né, mano? Subiu pelo bagulho errado, velho. Depois, depois cai desse morro aqui e morre, tá ligado? Aí a culpa é nossa, mano. Na moral, mano. A culpa é nossa. Eita, ferro. Ai, eu tô falando, mano. Tô falando. Tem que tomar cuidado aí, mano. Acelera mais devagar o bagulho aí. Estou me defendendo. Caralho, cara, me empurrando aqui, velho. Na moral, mano. Chega lá em cima, eu vou te dar uma espanca, mano. Tô te avisando, mano. Feito, feito. Que isso, mano? A voz ainda tá falhando, mano. Mais ideias, meu parceiro. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo que tá chegando, hein. Vai subindo que tá chegando. Tá me chegando. É, eu falei pra ele devagar. A galera aqui, vamos atropelar, atropelar, atropelar. Toma, moleque, toma. Tomou na perna, tomou na perna. Ai, meu Deus, quase que eu caio lá embaixo. Quase que eu caio lá embaixo, mano. Sobe aí, sobe aí. Passa na minha frente, passa na minha frente, hein. Passa na minha frente. Vamos subir, vamos subindo. Vamos subindo, o bagulho é muito louco. Já estamos chegando, hein. Passa na minha frente, passa na minha frente. Passa aí, passa aí, passa aí, passa aí. Ai, na moral, mano, estamos chegando. Estamos chegando, velho, estamos chegando. Vamos tirar outra selfie aqui em cima, velho. Vamos tirar outra selfie. Cadê, cadê? Ó, vamos subir lá, vamos subir lá no topão. Chega aqui, ó. Nossa Senhora. Subi aqui. Galera, conseguimos chegar no topo do Montillade, velho. Conseguimos chegar no topo do Montillade. Vou até pegar uma vista mais privilegiada ali, mano. Nossa, sinceramente. Eita, ferro. Quer uma carona? Deixa eu subir por aqui, galera. Mano, olha que vista privilegiada, galera. Sério. Olha isso, mano. Eu vou passar aqui com a voz. Que rolê da hora, que rolê da hora. Será que você vai conseguir? Olha aí, olha a proíza, olha a proíza. Conseguiu, mulher. GG isso, galera, GG isso. Então, galera, vamos descer agora, hein. Vamos descer agora naquele pique, não mudar nada. Vamos ver. Ó, ó. Passar aqui. Passar aqui no parcozinho. E na volta? E na volta, será que dá? Será que vai dar, mano? Ai, baralho. Quase que eu caí já. O negócio é tomar cuidado, hein. Passei, passei. Não acelerar muito, tá ligado? Pra não cair e morrer lá embaixo, velho. Deixa eu dar um repém aqui na moto, galera. Pega a moto de vocês aí. Pega a moto de vocês aí. Vou tá mudando o time aqui também. Pega a moto aí. Pegou? Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Cheguei, cheguei. Me segue. Não desce tudo ainda não, hein. Não desce tudo ainda não. Deixa eu ver aqui um ponto da hora pra nós descer. Deixa eu ver se aqui tem como nós descer. Pera aí. Não, aqui não tem como nós... Tem a rampa, tio. Tem a rampa? Aonde? Aonde? Tem. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai lá, vai lá. Cadê, cadê? O negócio tem uma rampa e tem uma descida pra nós, tá ligado? Tem que ter uma descida da hora pra nós descer. Olha aí, ó. Tem uma descida aqui, mano. Tem uma descida aqui, ó. Vai querer ir por aqui mesmo? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma descida aqui. Vamos nela, vamos nela. Ó, no já, hein. No já, hein. Toma cuidado pra não bater um no outro, pra nós não cair lá embaixo e se machucar. Beleza? Então, no já, hein. Um, dois, três e cortando de giro de CRE, moleque. Que solvora, velho. Olha essa descida, mano. Nossa senhora. Mano, tô com medo. Eu vou em primeira pessoa, velho. Nossa, moleque. Ela bate numa pedra. Vai, vai, vai. Controla, controla. Controla. Ai, meu Deus. Amo me, motofine. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Nossa, velho. Caraca. Vocês estão conseguindo controlar aí? Meu Deus, eu não tô conseguindo. Ó, acho que eu vou conseguir voltar na pista, hein. Acho que eu vou conseguir voltar na pistinha aqui. Consegui. Consegui voltar na trilha. Olha os moleques descendo ali, velho. Caraca. Nossa, que rampa é essa, moleque? Tem uma rampona ali, ó, galera. Tem uma rampona ali. A gente tem que rampar nela, hein. É nessa aqui que a gente vai rampar. Nossa senhora, papai. Que que é isso, moleque? Que que é isso? Nossa, cai da motoca aqui, velho. Cai da motoca. Vambora. Vocês estão bem aí? Eu tô bem, eu tô bem. Vambora então, mano. Olha aí. Vocês desceram naquela rampona que tinha ali? Eu voei pra caralho. Você é louco, mano. Você é louco. Vamos ver se tem outra rampa aqui. Ó, tem mais uma ali, ó. Tem mais uma ali, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Deixa eu voltar aqui e vou ver se eu consigo descer nela cabuloso, hein. Vou ver se eu consigo descer nela cabuloso, hein. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, moleque. Que que é isso? Tem outra rampona aqui. Tem outra rampona que a gente vai pegar, hein, rampo. Você é louco, mano. Olha só isso. Vocês estão conseguindo aí e fazer a rampa, mano. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, mano. Ó, eu já cheguei no final da trilha. E vocês? Cadê vocês? Eu já cheguei no final da trilha. Tá na avenida. Ó, eu consegui chegar no final da trilha com sucesso. Caí ali. Vocês tiveram algum machucão? Algum machucado? Eu tô bem. Eu tive um machucadinho ali, mas nada que um meteorite. É, só a gente passar uns meteorites. Nada que um meteorite resolva. E é isso aí, rapaziada, mano. Eu espero que vocês... Mas é mais que os meteorites hoje em dia não dói, né? Não dói, não dói. Não arde mais. A gente fica de boa, né, mano. A gente fica de boa com os meteorites. Então, mano. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Se você gostou e, mano, quer mais vídeos como esse aqui no canal, não esquece de deixar o like aí embaixo. E, é claro, passar no canal do Felipe e do Gustavo que ajudaram nesse vídeo, beleza? Lembrando que o canal deles tá aí na descrição. Então, clica aí. Se inscreve lá. E comenta a hashtag VimPeloSeca, demorou? Eu quero todo mundo que já se inscreveu no meu canal, hein, galera. Que isso? Olha esse aqui dando dedo, velho. Olha esse aqui dando dedo, velho. What the fuck? E, galera. Mano, não esquece. O mod foi feito pelo Gustavo, mano. Não tem pra download. Mas é muito da hora, beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Falou, valeu. É nóis. E... Fui. 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 Fui.